Salve torcida vascaína, voltamos aqui com o nosso canal. É meus amigos, antes de começar o vídeo, um recadinho bem rápido aí. Eu não sei se vocês já sabem, se vocês se lembram, tá rolando aí um super presente de Natal pra vocês vascaínos que estão acompanhando aqui o meu vídeo desde sempre, aqueles que estão sempre comentando aqui. É muito simples, pra você ganhar esse presentão, essa camisa oficial do Vasco, é só você clicar aqui embaixo no nosso novo canal que eu criei aí juntamente com o meu amigo Patrick. A gente tá em busca do lado de 5 mil inscritos. Assim que a gente atingir essa marca, vai acontecer o sorteio aí de todas aquelas pessoas que estão assistindo os nossos primeiros 5 vídeos postados. Já foram dois lá no canal. Corre lá pra você assistir e comentar lá com a hashtag VimPeloVamoVasco. Assim você estará concorrendo aí a essa camisa lindíssima, oficial do Vasco aí, desse ano atual. Não é da China, meus amigos, é original mesmo. Se inscreve lá, dá aquela força. O nome do nosso canal é Mineiros FC, se você não tiver conseguindo abrir o link que eu vou deixar aqui na descrição e também nos comentários. Se inscrever lá que você já vai concorrer aí a camisa do Vasco. Bom, meus amigos, parecia que tudo estava indo bem para o Vasco. Fechamos aí o ano tranquilo, sem sustos. Mas, infelizmente, o Vasco tem os problemas aí jurídicos, os problemas na justiça, né? E tem aí esse lance da penhora, meus amigos. Infelizmente, a nossa grana do Campeonato Brasileiro foi penhorada. Vamos falar um pouco sobre isso hoje. Também vamos falar sobre o atacante experiente que pode estar fechando com o Vasco. E o Felipe Bastos, que aparentemente deve ficar no Vasco para 2020. Uma péssima notícia. Bom, pessoal, peço aí para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Só clicar no botãozinho vermelho aqui para você me ajudar aqui a crescer cada vez mais. Está em busca de 60 mil inscritos. Se inscreve aí no nosso canal. Pede aí a sua mãe, a sua avó, a sua tia para se inscrever. Vai dar uma força enorme aqui para o nosso canal. Também peço para você ativar o sininho das notificações. E lembrando, no final tem um salve para a galera que está sempre comentando aqui. Deixando o seu nome, a sua cidade e pedindo aquele abraço para eles e também para a sua família. Bom, meus amigos, o Vasco teve uma grande surpresa e um problemão para o Alexandre Campelo. A nossa premiação do Campeonato Brasileiro de 14 milhões e 600 mil foi penhorada devido a uma dívida grandiosa do Vasco com a União. Infelizmente o Vasco vive de penhoras. Todo dinheiro que entra no Vasco, o Campelo já até disse isso um tempo atrás, é recolhido, é penhorado. Infelizmente o Vasco teve essa grana aí, a participação do Campeonato Brasileiro penhorada. O Campelo tenta ir na justiça para tentar recuperar e saber por que isso aconteceu com o Vasco, já que outros clubes também devem a União. E não foram penhorados os valores aí nas participações no Campeonato Brasileiro. O Vasco tem essa dívida aí desde a gestão do Eurico Miranda, que a gente já sabe que ele que afundou o Vasco. E infelizmente o Vasco vai ficar aí chupando o dedo e talvez pode ficar devendo os jogadores. E isso teria sido prometido para o Luxemburgo, que o Vasco iria no final do Brasileiro pagar toda a grana para os jogadores. Que tal salários, pagar direitos de imagem. E todos os jogadores iriam para casa com o dinheirinho no bolso. Mas isso infelizmente parece que não vai acontecer devido a essa penhora do Vasco. Que agora o Campelo vai ter que se rebolar aí para tentar liberar essa grana novamente para o Vasco. Ou talvez aí convocar o Conselho Deliberativo para pedir um solicitar um novo empréstimo para o Vasco. É difícil a situação do nosso clube. Gente, essa dívida aí com a União chega a ser mais de 22 milhões de reais. E o Vasco teria dividido, entrado em um acordo aí com o Profute para fazer essa dívida em 60 vezes de 370 mil mensais. Mas infelizmente o Vasco não paga essas parcelas desde fevereiro aí de 2019. Assunto bastante delicado aqui para a gente ficar discutindo. Porque esse lanche de justiça é muito delicado. O Vasco tinha que ter tomado todo o cuidado possível para não ter mais grana penhorada, cara. Porque esse dinheiro é extremamente importante aí para pagar os jogadores e os funcionários do clube. Vamos aí aguardar os próximos dias para ver qual será a definição desse caso aí da penhora. Bom, meus amigos, como a gente já sabe, alguns jogadores já deixaram o Vasco. Entre eles aí o Valdívia, o Richard saiu, o Vasco não renovou com o Richard. O Sidão foi devolvido ao Goiás. O Cáceres está sendo devolvido aí ao Serro Portenho. E o Cleiton, agora esperamos aí a saída de mais jogadores, como Marquinho, entre outros, Bruno César e entre outros jogadores. Mas fato é que um jogador que poderia ter saído também, parece que aparentemente vai ficar no Vasco em 2020, que é o Felipe Bastos. O jogador não contribuiu com absolutamente nada aí com a camisa do Vasco nessa temporada, a não ser lá fazer festinha no vestiário, aquela coisa toda. Eu não gosto do futebol do Felipe Bastos, eu acho que ele está no Vasco somente por conta de empresários e, infelizmente, o Vasco parece que vai renovar o seu contrato. Tem torcedores que gostam do Felipe Bastos pela sua carisma, por ele ter uma paixão pelo Vasco, mas eu acho isso muito pouco em termos de futebol. Porque eu quero ver ele jogando bem no campo, um jogador que jogue bem com a camisa do Vasco e não que só fique no banco de reservas, que quando entra não contribui muito. E o Felipe Bastos a gente já sabe como que é o futebol dele, né cara? Desde a primeira passagem do Vasco a gente sabe como que é. Tanto que quando ele voltou, ele foi rejeição total da torcida do Vasco. Agora pode ser que ele continue aí para a próxima temporada. É uma pena a diretoria do Vasco já estar começando aí o planejamento de 2020 de maneira errada. Torcemos para que o Felipe Bastos, se for ficar, reduza bastante o seu salário para que não comprometa tanto assim a folha salarial do Vasco. Bom, meus amigos, saiu aí notícias aí na Fox Sports e também o nosso ídolo Edmundo disse que o Vasco estaria próximo de um acerto com o atacante Ricardo Oliveira, de 39 anos. Jogador do Atlético Mineiro, está aí em fim de carreira e pode vir reforçar o Vasco. Acho uma péssima contratação, um jogador que na última temporada com o Atlético Mineiro não contribuiu tanto assim com o Atlético. Talvez no início do ano ele tenha jogado um pouquinho mais, mas para o final da temporada ele vinha sendo esquecido. Não jogava, ficava somente no banco de reservas, perdeu vaga para jogadores da base como Alejandro. Depois ficou no banco de vez quando o Atlético contratou o de santo atacante argentino. O Ricardo Oliveira não vinha jogando com a camisa do Atlético Mineiro. E agora, segundo as informações do Edmundo, o Vasco estaria bem próximo de um acerto com o Ricardo Oliveira. Eu acho péssima essa contratação. Eu não sei se tem torcedores que gostam do Ricardo Oliveira, que querem o Ricardo Oliveira no Vasco. Eu não contrataria, eu buscaria um outro jogador aí no futebol brasileiro que poderia vir reforçar o Vasco. Já vi comentários aqui de torcedores falando sobre o Rafael Moura do Goiás. Eu acho o Rafael Moura melhor do que o Ricardo Oliveira, apesar de ter uma idade avançada. Mas ele é três anos mais novo do que o Ricardo Oliveira e teria um pouco de lenha para queimar. Eu acho que seria mais interessante se for para riscar no medalhão ou riscaria no Rafael Moura do que no Ricardo Oliveira. Bom pessoal, é isso aí. Comenta aqui embaixo sobre essa penhora do Vasco, infelizmente. E também fala aqui sobre o Felipe Bastos e a possível contratação do Ricardo Oliveira. Agora é a parte que eu mando salve para a galera que está sempre ligada aqui no canal. Um abraço aí para o Junior Alves. Ele está em São Miguel dos Campos, no Alagoas. Ele pediu um salve para a galera do Vascão lá. Muito obrigado, Junior Alves. Um abraço para você e para os seus amigos aí vascaínos. Um abraço também para o Francisco, no Maranhão. Muito obrigado. O Emanuel Duarte, no Rio de Janeiro. Um abraço aí para o Valdeci da Silva, em Indaial, em Santa Catarina. Muito obrigado. O Osvaldo Souza, em Manaus. Muito obrigado. O Edgar, em Porto Velho, em Rondônia. Muito obrigado. Um abraço aí para o Rubenício, em Ararendá, no Ceará. Muito obrigado. O Pedro Lucas, no Rio Grande do Norte. O Marques, em Natal. Deixa aí. O Carlos Henrique, em Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Muito obrigado a todos vocês. Saudações, Vaz Cainé a todos. E lembrando aí que está rolando o presentão. É só se inscrever lá no nosso canal Mineiros FC.